Um espaço urbanizado e que oferece condições para uma vida mais tranquila. Aí está a Centralidade Fernando Faustino Moteca, que recebe mais moradores e desta vez foi contemplada a classe de pessoas com deficiência. Avelino está entre os beneficiários. A alegria é enorme porque até agora, o momento da entrega da chave, eu nem esperava que o meu nome poderia ser chamado. Avelino participou do sorteio onde concorreram 123...